Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadara do Clube Português e hoje eu vou explicar pra vocês o que é hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em um exagero linguístico. Então você vai falar assim, depois daquela derrota chorei rios de lágrimas. Então assim, você tá exagerando, é impossível você chorar um rio, mas você usa isso como uma figura estilística, uma figura de linguagem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Não se esqueça de clicar aqui no sininho, que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. Ah, e se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos pra eles também entenderem o que é hipérbole. É isso, um grande abraço e até a próxima.